Que tal ferramentas para trader feita por trader? Eu te apresento os nossos screens de profit, ou melhor, radares para profit chart. Uma das grandes vantagens em se operar o mercado de ações é a enorme quantidade de papéis que existe, ou seja, várias opções de se encontrar oportunidades operacionais de todos os perfis, de todos os tipos, diariamente. O grande desafio é como monitorar toda essa quantidade de ativos, filtrar as melhores opções e não perder as boas oportunidades. Existem várias formas, porém, são na maioria limitadas. A melhor delas é utilizando a tecnologia a nosso favor, e é justamente o que eu desenvolvi ao longo de muitos meses, junto com a minha equipe de programadores e validei junto com vários outros operadores diariamente. Os screens são como microprogramas que rodam dentro da plataforma profit chart, monitorando e rastreando em cada papel, um a um, essas oportunidades em tempo real. Se a gente fizer uma comparação, é como se ele simulasse o ambiente de mesa de operações, com muitos participantes, onde cada player estivesse monitorando ali um setor ou um grupo de ativos e compartilhando entre si as possíveis oportunidades. Os nossos screens, ou melhor, os nossos radares, fazem exatamente isso. Dessa forma, é difícil ficar de fora das melhores oportunidades, né? Se você opera ações, essa ferramenta é indispensável no seu dia a dia. Já são dezenas de pessoas que usam ela diariamente, aumentando suas possibilidades consistentemente de lucrar. Dá uma olhada aqui nos comentários de quem já usa ela. A ferramenta é inovadora, não temos nada assimilado no mercado, com tamanha performance. Então, o que você está esperando? Garanta logo a sua assinatura e aumente o seu campo de visão no mercado. Ah, a instalação é bem simples, mas se mesmo assim você precisar, conte com o nosso suporte online para poder te ajudar. E aí